E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar sugestões de times para a Saturi. Bom, no primeiro time temos Thea dando defesa mágica e acelerando os heróis com a sua passiva. Jorgen roubando energia, Celeste limpando efeitos negativos e Aurora dando esquiva para o time. No segundo temos a Lian que é um counter para Queira. E a Nebula com habilidade de equilíbrio dando buff de ataque mágico para Celeste e Lian. No time 3 temos Yasmin e Rufus. Rufus como tanque. O Rufus dá penetração mágica para o time contra Helios. No time 4 agora temos Helios e Sem Rosto. O Helios protege o time contra danos críticos. Sem Rosto vai dar penetração mágica para o Saturi e para o Helios nos seus artefatos. E Saturi como assassino do time dando ataque mágico quando ele usa seus artefatos. E Saturi como assassino do time dando ataque mágico quando ele usa seus artefatos. Isso é bom para o Astaroth porque todas as habilidades do Astaroth são mágicas. E também é bom para o Helios. No time 5 temos Sem Rosto e Celeste dando ataque mágico para o time e Sem Rosto dando penetração mágica. Além disso, Sem Rosto dá defesa mágica para o time todo na sua habilidade passiva. No time 6 temos Jorgen e Sem Rosto e é um combo muito forte no late game. No time 7 temos o famoso combo Pepe e Machadinha que é um combo muito bom. E por último no time 8 é um time muito forte para defesa que você tem proteção em heróis que atacam atrás. Usando a Marta como tanque, Nebula limpando efeitos negativos e aumentando dano mágico para o Saturi. Andivari protegendo o time contra deslocamento e o Rufus dando defesa mágica para o time. Por hoje é só galera, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, ok? Beijão, tchau tchau e até a próxima!